Música 240 homens participaram da Operação Fênix para desarticular um esquema de tráfico de drogas comandado por Fernandinho Beira Mar, que está preso no Mato Grosso do Sul. O atirador de elite mantém posição na passarela da rodovia Washington Luiz, em frente à entrada principal da favela Beira Mar, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. 240 policiais do Rio, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Brasília participam da Operação Batizada de Fênix. As ruas e vielas da favela ficaram praticamente vazias, mas aos poucos a vida dos moradores foi voltando ao normal, apesar da presença da Polícia Federal. Posicionados em pontos estratégicos, os policiais revistaram moradores. O objetivo da operação é acabar com o domínio de Fernandinho Beira Mar na região. A Polícia Federal tem informações de que ele continua comandando o tráfico de drogas de dentro do Presídio Federal de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal veio à favela à procura de parentes de Marco Antônio Tavares, o Marquinhos do Iterói, morto em 2005 na prisão. Ele foi o braço direito de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar. O traficante, que tem o nome da favela no apelido, foi preso em 2001 na Colômbia. Ele foi condenado duas vezes por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Passou por várias prisões do país e agora está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois de um ano e meio de investigações, a Operação Fênix foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes e pelo Serviço Sul de Coordenação de Operações Especiais de Fronteiras. A Polícia Federal também está à procura de parentes e advogados de Beira Mar. Eles são acusados, entre outros crimes, de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio e tráfico de armas.